Spotify Ah, não A câmera deu uma caída aqui Ah, não vai cair agora, né? Não, não é o vivo, é o vivaço Filha da puta FDP Sim, FDP Estamos lá Muito boa tarde Sim, estamos de volta, mano Nossa, tô até emocionado Vou até pôr um Spotify aqui Mano, vocês não tem noção do... Quase um mês sem PC É como se tivesse quase um mês sem vida, tá ligado? Antes eu vou começar aqui, ó Vou pôr esse som aqui Provavelmente isso aqui vai ser cortado depois E, manos Vamos de Risk of Rain Uma live rapidinha Pelo menos uma missãozinha de leve Aceito Vai, 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 vai Vambora Quero jogar Jogar, 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 jogar E essa ativação do Windows aqui Nada a ver, hein? É, voltou com isso já Ainda não tava assim Vai ficar se ativando o Windows aí Uma live rápida Live rápida Rapidex Vai até ele voltar Quem não tem duas telas Vê no celular Já dizia Silvio Aragão Ropo Games Filha da mãe E agora? Agora é o jogo oficial? Eu não tô ligado nessa atualização aí Alguém pode me informar? Eu tô bem por fora dessa atualização Então é isso aí Vamos lá Agora parece que tem uma história, é isso? Ah, dane-se a história Parece que tem uma história Nossa senhora Tá mais alto que andar pra trás Single Se eu tentar multi Não vai achar, mano Que gringo Cadê o Brasil? Cadê o Brasil? Português, meu chapa Profile brasileiro aqui Multijogador Será que a gente encontra alguém? Vamos ver se a gente encontra Vamos tentar Criar uma partida Entrar uma partida Multijogador Nossa senhora Quanto brasileiro jogando Tudo fechado isso aqui Voltar Ai, cria uma partida aí, mano Privado nada Público É, agora parece que o jogo foi lançado de vez, hein, meu Ai Vou com a tiazinha aqui Opa Achei a mão louca aí É isso aí, mano Eu tô prontão Vamos em dois Mano, sou ruimzão Sou ruimzão Beleza Vamos sair fora do bagulho aqui É nóis, parça Ah, é o control que corre Nem lembro, mas o botão O jogo deu um belo De um update, hein, mano Parece que ele tá rodando Mais bonitinho Os caras meio viciados É foda, mano Os caras já tão legados em tudo Cara, quer coisa mais gostosa que jogar isso aqui? Acho que é o único jogo que eu tenho várias horas de gameplay Na Steam É isso aqui, assim Tipo, que eu sempre volto a jogar Eu não vou mesmo usar isso aqui Vamos ajudar o Matias Ah, parabéns pra mim Quase que eu tomei uma lascada na cara Tá O negócio do chefão tá aqui, mãe Vamos evoluir, né, mano O esquema é a gente evoluir Tem uma miséria de moeda aqui Vai dar uma agulha aí Seja o que Deus quiser Oi Calma aí Agora eu tô jogando aqui Não tem pause É online Depois eu vejo Rubei o bagulho do cara Jogando Risk of Rain, mano Risk of Rain Isso aqui não tem start Não tem como pausar Só pausa a hora que eu morrer O bagulho de munição aqui É nóis Ativar essa fita aqui Ativa aí, mano Vamos matar tudo aqui Uhul Do que? Eu não vou lá agora não Vai demorar mesmo pra eu morrer Ai, fiz um tempo Não acabou ainda Arquiflecha do dragão Porra Quase Eu não vou aí não, filho Eu tô Tô no Black Nights aqui Eu depois vejo Depois eu vejo Não, não mexe não Não cai Eu não vou lá, Pedro Eu já falei que eu não vou Eu já falei que eu não vou lá Tem novo Tá Eu não quero ver Agora não Eu já falei que eu não onions Só vem, só vem, só vem, barangadangue, barangadangue. Nossa, branada, deixa eu ir lá com o Matias lá. Ele já liberou uns mini-drone já. O Matias, eu quero mini-drone também, meu chapa. Aqui, ó. Isso aqui é dele, hein. Tem que decatar o bagulho que já é dos outros, é foda. Ele já invocou o chefão, nem tchum, nem tchá. Olha lá. Que rapidão vai. Eita, rapaz. Já era, já era, chefão. Já era, já era, chefão. E esse tiozão grande aqui. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Passamos. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Se eu fizer, eu faço as trocas mais ridículas. Cause mais danos nos inimigos. Beleza. Simplesmente o que a gente precisava era causar mais danos nos inimigos. Senão não vai, né, mano? Ô, cara, cata tudo as arminhas, mano. Não deixa nenhum pra mim. Devagar, mano. Eu sou ruim. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Tem passando ali, amizade. Quase dando um bônus Eu não tenho grana suficiente, é isso? Isso é irritante, né? Foi! Faz aí, eu tô aqui Aí, mano Aí, agora tem um, agora sim Aí, eu tô aqui A caixa aqui, né? 81, abre aí pra nós Aumenta a velocidade de ataque, beleza Eita Nem tinha visto esse cara aqui Tem mais caixa pra lá 138 Cozão já tá lá já, mano Oi! Vem aqui que eu coloco Tchau 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 Não, não, não. 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 Não, não.